MÚSICA 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 Então, seu som é voando vai ter te perdido MÚSICA É de paz feliz, sem limites a sonhar, sua louvura onde lhe lhe é. Essa jovem de células, em uma sala de paixão, iluminando-os. Essa jovem de células, em uma sala de paixão, o amor de Deus, em uma sala de paixão, o amor de Deus. Essa jovem de células, em uma sala de paixão, o amor de Deus, em uma sala de paixão, o amor de Deus. Essa jovem de células, em uma sala de paixão, o amor de Deus. Eu não consigo te esquecer, você é quem me faz se ver, vem namorar meu coração. Eu vim aqui pedir o seu perdão, perdi você. Perdi você. Perdi você. Perdi você. Perdi você. Perdi você. Se inscreva no canal.